Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou o Igor Silva. O nosso tema de hoje é, essa pessoa vai mandar mensagem? Vamos ver se ela vai mandar mensagem, o que ela vai querer falar pra você na mensagem, tá bom? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Quero lembrar todo mundo, pessoal, das consultas particulares, tá bom? E quero lembrar também você da promoção. Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Sem necessidade de marcar horário. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Desde já eu agradeço a todo mundo que tá vendo esse vídeo, todo mundo que tem participado aqui do canal, tá bom? Vocês são maravilhosos. Bom, sem muita enrolação, opção 1, Nossa Senhora Aparecida, opção 2, Nossa Senhora de Fátima, opção 3, Santa Bárbara e a opção 4, Santa Catarina. Você vai fazer a sua escolha, vai escolher a santa que mais você tiver afinidade, a que mais chamar a sua atenção, para que possamos dar início, tá bom? Lembrando, você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, ok? Opção 1, a opção da querida Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. Lembrando que a opção 1 e a opção 2 são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa aqui, tá bom? Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz energia da pessoa para cá, pessoal. Vamos ver se ela vai te mandar mensagem e o que ela vai querer, né? Traz energia dessa pessoa para cá. Avisa para todo mundo que o vídeo do canal Enigma do Oriente já está no ar, pessoal. É, chegamos, hein? Ela vai te mandar mensagem e o que ela vai falar. E qual o conselho do universo para você, referente a essa situação. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Bom, para você que escolheu a opção número 1, vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens. Mentaliza, por favor, a pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver se esse ser amado vai te mandar mensagem. E o que ele vai falar na mensagem, ou ela vai falar na mensagem. Mentaliza. Para você que escolheu a opção número 1, a opção da nossa querida Nossa Senhora Aparecida. Essa mensagem vai vir? Vai vir, pessoal. Vai te mandar mensagem sim, tá? O propósito dessa mensagem é que vocês tenham um reinício, ou um início para quem não está separado. Eu vejo essa pessoa aqui com muita paixão, com muito desejo, tá? A pessoa quer realmente que vocês possam ter uma grande oportunidade novamente para que esse amor possa realmente se renovar. Se estiver separado, é uma renovação, uma reconciliação. Para quem está junto, essa pessoa acredita que tem que renovar os laços amorosos com você. Porque essa pessoa tem a certeza que você é a pessoa que faz ela feliz. Que você é a pessoa que o coração dela vibra, entendeu, pessoal? Para muitos que estão afastados aqui nessa opção, essa pessoa se afastou sentindo amor por você. Ela simplesmente virou as costas sentindo amor, sentindo desejo, sentindo carinho. E hoje ela tem um arrependimento, tá, gente? Por isso que essa pessoa deseja aqui um novo ciclo com você, deseja realmente uma renovação para poder seguir diante a vida ao seu lado. Se a pessoa quer deixar o passado para trás, quer esquecer realmente de tudo que possa ter atrapalhado vocês. E deseja ter uma estabilidade com você. Essa pessoa tem muita paixão. Eu vejo ela vibrando hoje, muita vontade de tomar uma iniciativa. Ela está com muita coragem para isso, porque tem muito desejo por você. Ela quer deixar fluir esse amor que ela sente por você, entendeu? Eu vejo essa pessoa querendo uma relação sólida com você, aonde vocês possam colher o melhor do amor. Porque longe de você, essa pessoa realmente se sente mal. Tem uma energia de arrependimento aqui muito forte, tá? Essa pessoa realmente lamenta muito a separação que vocês tiveram. Aqui a maioria das energias realmente é para a separação, porque tem muita carta de sofrimento, tá? Essa pessoa sabe que errou, e esse erro deixa ela em conflito, tá? E eu vejo essa pessoa aqui trazendo uma notícia inesperada. Realmente uma mensagem que vai trazer uma estabilidade para vocês. Vai trazer um reviravolta na situação de vocês aí. Eu vejo que para quem está separado realmente, vocês vão ter uma oportunidade de estabelecer aí uma estabilidade com essa pessoa, aonde essa pessoa já faz um planejamento de realmente regressar na sua vida de uma maneira ampla. Porque ela tem planos para você, e esse plano envolve uma estabilidade emocional na vida de vocês aí, e estabilidade financeira também. Essa pessoa pretende escolher o melhor ao seu lado. É uma pessoa que te ama, tem sentimentos fortes por você, tem medo de te perder, e esse medo traz uma confusão mental para essa pessoa. Pensa demais em você, por isso que você realmente também está muito ligada ou ligado a essa pessoa. E aqui eu vejo que vocês vão ter um reinício de um ciclo aí realmente. Virar momentos felizes para você aí. Virão momentos felizes para vocês. Eu vejo vitórias. Vocês têm uma conexão muito forte. Para muitos aqui tem conexões de outras vidas, tá? Essa pessoa acredita que você é o parceiro ou a parceira ideal para a vida dela. E eu vejo que o ciclo de vocês não acabou ainda. Vai vir uma nova oportunidade para que vocês possam sim estar juntos novamente, e com isso resolver a vida de vocês de uma forma mais ampla. Como eu falei, aqui há uma grande conexão entre vocês. Há uma química, há um desejo forte de estar juntos. Essa pessoa acredita que você é o melhor que ela pode ter na vida. Por isso essa vontade louca de estar juntos com você novamente. Para quem não está separado, eu vejo essa pessoa vibrando paixão, querendo realmente valorizar você cada vez mais. É uma pessoa um pouco orgulhosa, um pouco egocêntrica. É uma pessoa que não fala muito o que sente, não demonstra muito. Porém, ela entende que o momento é que ela possa mudar isso, para que ela possa realmente transmitir para você o que ela sente. Porque a maioria das vezes ela vê que ela realmente fica em débito com você, porque você é um ser humano que demonstra muito mais o que sente, tá bom? E a situação de vocês, há uma química muito forte entre vocês, para todas as duas opções aqui. Para quem está separado, essa pessoa pretende voltar para a sua vida. Para quem está junto, essa pessoa pretende realmente mudar a forma de ser com você, de agir, para que vocês possam ter um equilíbrio ainda maior na vida de vocês, tá bom? Muito bonita essa tiragem aqui, da nossa querida Nossa Senhora Aparecida. E o conselho das cartas é que vocês têm uma química fora do normal. Vocês estão ligados e o ciclo de vocês não acabou. Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Consultas particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos buzios, tarô e também baralho cigano. Obrigado pelos comentários, vocês são maravilhosos. Quero mandar alô para Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte. Quero mandar um alô para também Bahia, Salvador, interior da Bahia, Niterói, São Gonçalo, Alcântara, Maricá. O pessoal está participando em peso. Vamos agora para a opção da Nossa Senhora de Fátima. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. O que ela vai querer nessa mensagem. A número um vai ter mensagem e ela realmente quer voltar para a vida da pessoa, né? E aqui na opção número dois? Vai ter mensagem? Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia desse ser humano incrível para cá. E vamos juntos descobrir se haverá mensagens dessa pessoa para você no dia de hoje. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Será que vai ter mensagem dessa pessoa? Mentaliza a pessoa que você gosta. Lembrando que a opção número dois também são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa aqui, tá bom? Então, mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Quem estiver gostando dessa tiragem, coloque, por favor, o coraçãozinho amarelo. Será que essa pessoa vai te mandar mensagens? Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Traz a energia dessa pessoa para cá. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Então, o pessoal que escolheu a opção dois da nossa querida Nossa Senhora de Fátima, essa pessoa vai mandar mensagem? Sim, gente. Eu vejo essa pessoa fazendo planos sim para mandar mensagem. Planos para reaproximar de você. Essa pessoa deseja ter estabilidade com você. Quer celebrar com você. Eu vejo uma ocasião inesperada reaproximando vocês, tá bom? Eu vejo que essa pessoa vai te trazer recompensas e alegrias merecidas. Por quê? Você é uma pessoa maravilhosa. Eu vejo uma harmonia acontecendo no relacionamento de vocês, tá, gente? Essa pessoa aqui está no seu caminho. Muitos aqui se separaram. Aconteceu uma situação desagradável aí. e vocês realmente estão afastados um do outro. É uma energia momentânea, tá bom? Ah, mas já tem muito tempo. Sim. Mas ainda está essa energia que vai sofrer uma transformação. Essa energia aonde vai vir um novo ciclo para vocês. Essa pessoa vai se comunicar. Vai ter uma movimentação favorável para você. Por quê? Essa pessoa tem muito desejo. deseja trazer uma novidade para você. E não demora, porque eu vejo cartas de velocidade, tá? Essa pessoa realmente ela vai se aproximar de você porque tem muita paixão envolvida aqui e tem muita atração. Eu vejo essa pessoa trazendo para você uma notícia inesperada, tá bom? Uma notícia inesperada. Vai ser um reviravolta. Para quem está separado, vai ter uma reviravolta nessa situação. e vocês vão ter uma reconciliação com a pessoa amada que no caso é essa aqui. Um dos motivos de dar a mensagem é que essa pessoa quer saber tudo o que você está fazendo. Por isso ela vai mandar essa mensagem. Eu vejo que ela vai chegar como quem não quer nada, vai falar assuntos que não tem nada a ver só para ter uma oportunidade com você novamente. Vejo o que vai ser com rapidez. Eu vejo uma evolução dessa situação aqui bem positiva, tá? Não demora. Vejo aqui também que essa pessoa, uma pessoa que ela está pedindo ajuda do lado espiritual para que vocês possam realmente ter o relacionamento novamente ou até mesmo a ajuda de pessoas físicas, tá? Ela já planeja alguma forma para se reaproximar de você. Por isso que aqui vai ter mensagem sim. Vocês vão ter um diálogo onde essa pessoa vai falar para você o que realmente ela deseja. muitas pessoas aqui vão ter algum tipo de conversa franca que vai trazer uma segurança para vocês maiores, tá bom? Essa pessoa te ama e o conselho que sai aqui fala que é seguro para você amar essa pessoa também. Gente, aqui vai ter uma reconciliação sim, tá? Para a maioria das energias aqui haverá uma reconciliação com a pessoa que você tanto gosta. lembrando se você achou que não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso WhatsApp 2199-703-7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho é especialidade na área amorosa temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico a resposta ali é a gravação de áudio pelo WhatsApp esse é o canal Enigma do Oriente jogamos busos, tarô e baralho cigano opção 3 da Santa Bárbara é minha opção também, tá? vamos ver se essa pessoa aqui, pessoal vai te mandar mensagem lembrando que a opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano você nunca teve nada com essa pessoa você quer saber se essa pessoa vai te mandar mensagens mentaliza a pessoa pensa na pessoa traz a energia dessa pessoa querida para cá para que possamos sim descobrir tá bom? se ele ou ela vai te mandar mensagens opção 3 da nossa querida Santa Bárbara lembrando é alguém novo da sua vida ou alguém do seu passado que você nunca teve nada e você quer saber se ela vai te mandar mensagem se vocês vão ter uma aproximação mentalizou a pessoa? trouxe a energia dessa pessoa maravilhosa para cá? então vamos dar prosseguimento a nossa tiragem canal Enigma do Oriente quem estiver gostando vai deixar o coraçãozinho amarelo eu mereço receber o coração amarelo de vocês? quem acha que eu mereço coloca aí por favor quem for reclamar da vida nem coloca comentário vai reclamar em outro canal aqui é um canal para pessoas positivas pessoas que acreditam que pode sim com a positividade mudar os seus caminhos vamos ver aqui se essa pessoa vai te mandar mensagem opção da Santa Bárbara mentaliza essa pessoa canal Enigma do Oriente quando você vibra o positivo você atrai coisas boas mas aqui eu falo tudo que sai mas tenta ser positivo que a sua vida muda garanto para você que escolheu aqui a opção número 3 da nossa querida Santa Bárbara se essa pessoa vai te mandar mensagem vai sim gente essa pessoa aqui está curando o coraçãozinho dela que ela saiu de uma situação difícil mas eu vejo que essa pessoa aqui gosta de estar com você eu vejo aqui o começo de um relacionamento entre vocês é é o início dessa amizade vai ter uma nova etapa e vai virar um relacionamento para muitos de vocês aqui eu vejo aqui que essa pessoa quer um novo sentido na vida dela e esse sentido tem nome tá esse sentido é você eu vejo essa pessoa se movimentando acreditando que você pode fazer ela feliz e você pode concretizar tudo que ela sempre desejou eu vejo que essa pessoa já tem apego a você e vai se envolver cada vez mais aqui essa pessoa pensa tanto em você que chega a sugar você tá essa pessoa realmente já tem até medo que você realmente se afaste dela tem o início de um amor aqui eu vejo uma satisfação de estar com você a pessoa te admira muito gosta da sua positividade do seu brilho é uma pessoa que ela vai se permitir descobrir muito o que sente em relação a você essa pessoa aqui está na sua e vejo aqui se entregando cada vez mais tá bom eu vejo que ela vai trazer algum tipo de notícia não legal aonde ela vai precisar que você dê um apoio a ela entendeu ou pode ser até mesmo uma forma de vir até você novamente essa pessoa te vigia vai te procurar e vai te mandar mensagem falando alguma coisa não muito agradável aonde você vai dar um apoio e ela realmente vai estar do seu lado aí tá é uma pessoa que já conta muito com você na vida dela e vejo aqui essa pessoa vibrando muito vibrando muito por você uma como eu posso falar essa pessoa vibra muito por você a vontade de estar juntos mas realmente ela está passando aí por um problema onde você vai dar um apoio maior a ela e com isso você vai conseguir de verdade ter um lugarzinho cativo no coração dessa pessoa ela está precisando de apoio ela ou ele você vai dar esse apoio e com isso você vai demonstrar que ela pode contar com você ela já te admira já tem sentimentos vai se envolver ainda mais recado do universo vale a pena esperar o tempo divino é o tempo valioso do amor aqui essa situação envolve amor a espiritualidade fala que vocês vão ficar juntos sim essa pessoa vai precisar muito de você lembrando se você achou que não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso whatsapp 2199 703 7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa não combinou com a sua realidade já sabe participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo whatsapp tá bom opção 4 da nossa querida santa catarina para quem nunca teve nada com essa pessoa essa pessoa vai te mandar mensagem mentaliza a pessoa vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem canal enigma do oriente eu sou Igor Silva você acredita que vai chegar mensagem eu acredito mentaliza a pessoa que você gosta vamos ver se ela vai te mandar mensagem e o que ela vai querer com essa mensagem qual o objetivo da mensagem esse é o canal enigma do oriente eu sou Igor Silva quem tiver gostando desse vídeo coloca coraçãozinho pessoal coloca o coraçãozinho eu mereço o coraçãozinho amarelo de vocês diz pra mim se eu mereço o coração amarelo de vocês pessoal mentaliza aí opção 4 da santa catarina vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens canal enigma do oriente lembrando que essa opção aqui é pra quem nunca teve nada com essa pessoa alguém novo na sua vida alguém antigo vocês nunca tiveram nada vamos ver pra você que escolheu a opção 4 da nossa querida santa catarina olha aqui gente essa pessoa já tem um sentimento por você tá gente sentimento verdadeiro te admira muito tem muita admiração por você a pessoa fica reflexiva pensando em você quando ela não está do seu lado é uma pessoa que se encontra parada está sozinha tá bom ela estava dando tempo pra ela mesma mas eu vejo que agora ela vai se movimentar porque tem uma paixão já por você e você representa uma novidade na vida dessa pessoa vejo aqui essa pessoa te mandando uma mensagem sim fazendo um convite pra você que você vai ficar muito feliz tá bom aqui essa pessoa vai seguir a intuição dela vai se permitir ter algum tipo de envolvimento com você ela parou pensou com calma e com clareza e agora ela vai seguir em frente a roda da fortuna olha que maravilha o que que essa roda aqui significa pra você significa uma mudança de ciclo se você está solteira ou solteiro você vai ter alguém na sua vida no caso pode ser essa pessoa aqui tudo indica que seja essa o momento é favorável pra vocês ficarem juntos eu vejo uma evolução uma estabilidade entre vocês tá e o destino que está aproximando essa pessoa de você veja aqui essa pessoa realmente vindo até você e realmente se permitindo estar com você ela já planeja ter uma renovação na sua vida ter um ciclo novo na vida dela e para o ciclo novo da vida dela ela gostaria muito que você estivesse presente que você fizesse parte dessa nova etapa da vida dela uma pessoa que é uma pessoa amorosa uma pessoa verdadeira uma pessoa honesta e eu vejo uma transformação a ser vivida por você e por essa pessoa juntos ou seja o destino trouxe um presente pra você e esse presente tem nome você conhece você já sabe quem é agora só depende de você aceitar esse presente ou não questões financeiras estão afetando a sua vida amorosa não pense só na sua vida financeira valorize a sua vida amorosa que quando a sua vida amorosa está equilibrada sua vida financeira flui de uma maneira maravilhosamente bem esse é o canal Enigma do Oriente quem gostou deixa like obrigado obrigado Obrigado.